e aí eu falo galera vai com soft na área manos trazendo para vocês mais um vídeo aqui no canal mano de need for speed hit então já para tudo que você tá fazendo amigo te inscreve no canal aí se você caiu de paraquedas agora nesse vídeo peço você que vá aqui no izinho para você ver tudo que a gente fez do need for speed beleza se eu não me engano estamos no episódio 24 esse é o episódio que a gente define mais ou menos como que a gente vive né e hoje é finalmente a minha equipe inteira conseguiu desbloquear um carro que eu tava muito a fim de pegar que é o carro do fxxk a ferrari fxxk então mano a gente vai lá dar uma zoada com ela ver como que ela tá vamos tunar ela e acelerar ela primeiro a gente vai acelerar ela sem nada depois a gente vai acelerar ela com tudo maico como que a gente ganha fxxk gente para ganhar fxxk não é só você que tem que chegar no level 50 a sua equipe que no caso o need é como é que fala no caso o need estipula para você dos online eles também têm que chegar junto com você no level 50 e a minha galerinha chegou junto também no level 50 e por isso desbloqueou fxxk então vamos lá buscar tá ligado olha só para você ver como é que aqui tá mano nossa aventador aí campeã do level 50 essa aqui é a svj edição limitada e vamos a compra da fxxk galera espero muito que vocês gostem beleza e mano próximos vídeos eu vou tunar todos os carros do jogo vou mostrar para vocês todas as configurações então não perca porque a gente vai pegar e pegar esse jogo aqui estrochar ele inteiro beleza vamos ver aqui a nossa bichona que saiu para nós aqui ó fxxk mano olha isso velho 363 fxxk evo ela é muito linda eu acho ela muito linda é um dom é uma das ferraris que eu mais assim mas sou apaixonado ela não é muito boa de velocidade máxima na vida real ela é mais para curva né então vamos comprar ela aqui e tamana fxxk agora pesada vamos usar o carro com certeza eu quero usar ele que quero ver ó olha o ronco a nossa senhora mano finalmente vamos vamos no retão aqui conferir ela vamos lá vamos ver ah desculpa gente foi mal vamos ver aqui quantos quilômetros ela faz no retão aqui até chegar lá vamos lá ó o original viu galera original 190 eu vou tentar ir no máximo aqui da velô 200 300 tá de sétima hein tá de sétima vamos dar um gás aqui nossa ou ela é muito boa de curva mano o originalzinho dela mano 300 e pouco aí tá dá para ir mais um pouquinho dá mas 315 aqui ó 315 aqui ó ó 314 né aí 315 320 326 mano 326 ela chegou até essa curva aqui 326 vamos levar ela lá para dar uma tunada deixa eu ver eu acho que a gente já tá perto de algum aqui né deixa eu ver se tem uma garagem aqui perto olha cadê a garagem vamos nessa garagem aqui logo de uma vez e vamos começar a tunar ela 326 ela pegou quanto que você acha que ela vai pegar tunada eu não sei o que que dá para colocar nela o que que não dá vamos conferir junto a fxxk pesadona cravejada no ouro mano ó beleza vamos vamos já colocar aqui nossa tudo dela é supremo já mano motor de mil cavalos ela já tem um motor de mil cavalos o turbo só calça supremo e a gente não tem o turbo dela o nitro o nitro a gente tem um elite aqui ó quatro tanques beleza não tem muito o que mexer nela né galera porque eu tenho que liberar essa parada de supremo aí velho e aqui ó suspensão de pista e que para o item elite já tem aqui os pneu elite já já tem embreagem também elite vamos colocar aqui o diferencial mano ficou 363 é mais é mais parte de vamos dizer assim parte customização vamos dar uma olhada eu acho que ela também não customiza muito né galera porque pai achei que era que dava para mexer mais nela mano aí não vai aí não é compramos só para comprar mesmo tá ligado compramos gastamos dinheiro só para comprar deixa eu ver o que mais aqui vamos colocar um cravejada aqui no ouro deixa eu ver aqui ó é essa aqui ó essa aqui que é a mais cara do rolê tá bonita não tá mano ó você tá doido ferrarona cravejada no ouro vou usar vou colocar essa daqui vou colocar essa daqui vamos lá ó já coloquei ela cravejada no ouro não tem muito o que mexer então já que não tem muito o que mexer galera eu vou pegar aqui um carro que eu também tô a fim de tunar vamos fazer um dois em um hoje vamos pegar o golfe aqui o gti 1976 e vamos dar uma encorpada nele tá ligado porque olha que ronco velho olha que ronco vamos dar uma encorpada colocar o melhor motor dele 362 cavalo ó eu acho que 362 aqui ó eita vamos botar um boxer aqui beleza boxe 3.5 vamos colocar tudo elite para ver quantos quantos cavalos ele pega beleza vamos colocar aqui aqui também há o lecote 281 mano falta mais sem para ficar eu acho mano que a nossa aventador é melhor do que é aquela fxxk mas é porque nós não tem um item supremo né mano eu vou ter que arrumar um jeito de desbloquear esses itens aí são corridas impressão tá ligado ó deixa eu colocar aqui também o pró o elite né e ó 326 caramba mano ele vai ficar esquisito já vou colocar aquele nitro também do pesado vou colocar colocar quatro tanques de 3 lb show de bola suspensão colocar suspensão mais top né 343 aí mano dependendo aqui do que vinha aqui ó é freio a gente não usa deixa o freio de série tá ligado que eu puxo ao freio de mão que não dá para aqui aqui freio a gente não usa 357 ó para você ver 357 mano ele é muito surreal tá ligado 377 para mim tá quase melhor do que o fxxk não dá não nós comprou 384 mano ó vamos lá será que dá para aumentar mais um tiquinho eu acho que dá em não dá não pô que sacanagem 384 ficou melhor ó e olha que fxxk tá com supremo hein vamos aqui vamos mexer no kit carroceria verde colher vamos deixar ele bonitão mano o pai amado velho vou deixar ele todo speed hunter apesar que speed hunter tá mais bonita beleza speed hunter vou colocar aqui atrás aqui também eu voto na mano vocês deixem aí a o que que vocês acham eu vou tentar fazer do meu gosto tá bom que esse bichão aqui vai ficar indecente gradinha 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 com o caninha ali para fora ali para mostrar a entrada linha de a beleza capuzinho 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 eu botei esse capuzinho aqui lero lero vou colocar o farolzinho amarelo colocar o farolzinho amarelo tá ligado para ele ficar a exonestão deixa eu ver o que mais aqui que nós vamos mexer para choque votamos para choque uns para choque feio eu vou fechar aqui ó vou vou tentar resolver isso aqui beleza difusor nossa senhora mano agora eu vi que o trem ficou diferenciado mesmo e esses outros aqui eu preciso mexer no paralama eu vou deixar esse aqui mesmo mano tá feio aqui eu acho que tá feio tá ligado mas tá vamos lá vamos mexer aqui no ai eu só posso colocar uma parada de cada mano essas rodinhas da volkswagen ficou indecente mais velho ó vou bater esse aqui mas mas mais vivo coisa mais bonita tá ligado deixa eu ver aqui tem como mexer no porta-mala não não e aí colocar a tampa com as negocinhas ali as presilinhas caso o bicho some tá ligado vai ter que ser esse aqui ele vai ficar bonitão mano vou meter nele nos rodão choveu difusor o difusor eu preciso mexer no para-choque mano deixa eu dar uma olhada aqui mano deixa eu tirar esse para-choque aqui só para a gente ver o que que dá para mexer aqui a alda que dá uma largada ó mas o forge ainda fica melhor mano não dá para mexer escapamento eu tenho que mexer no escapamento ele é um kit mano cheio das paradas tá ligado o forge aí colocar o forge ele não tem escapamento aqui não ai colocou lá do outro lado peraí a mano não tá legal não não tô curtindo não peraí por velho vou botar esse canão aqui para lá de fora ó ae pô colocou um difusor roket bunny deixa eu ver se tem roket bunny na frente o difusor da frente não deixa eu achei assim melhor velho ó apesar que a frente não tá legal deixa eu tirar aqui não não tá legal mano não tá legal o carro não tá ficando legal roket bunny peraí as rodinhas as rodinhas da pôr que vai tentar da hora velho para-choque aqui ó tá feio mano tá feio mas eu vou deixar assim vou deixar assim não tá legal mano eu não sei se é porque eu não sou acostumado a fazer isso no carro assim mano tá ligado beleza porta mala já mexendo tudo que tinha mexendo aqui papapá teto ó tem um tetinho de fibra aqui nossa que teto feio mano vou mexer nas rodas que eu acho que é por isso que ele tá feio tá ligado vamos colocar as rodinhas aqui trocar de roda a moleque deu um arzinho melhorado hein ó vou colocar essas cinco aqui vou colocar essas cinco tamanho já tá não tá no máximo não aí vou colocar essas cinco colocar cinco aqui também uai mudou é aqui é três que viagem vou colocar um tamanho aqui top pincinha botar uma pincinha amarela ali para dar um charme né velho aí ó top vidrão vidro tem que ser escuro né mano não vou colocar esse retrovisor ali não não vou deixar o retrovisor original vou deixar os vidros escuro porque o interior é ridículo tá ligado aí ó até que ficou bonito zé ficou feio não beleza vamos mexer aqui suspensão rebaixa no talo dá uma cambagezinha para falar que tá bonito mano esse pneu é assim mesmo ele fica pro lado de fora assim mesmo o pneu tá pro lado de fora mano é isso aqui velho tá mas tá tá vamos lá mano vamos lá som de escapamento é golfão gti ficou legal mano eu gostei da cor que ele tá juro pra você eu vou meter só só a pintura nele ó é amarelinho como é que ficou amarelinho com as pinças amarela tudo amarelo não ficou ficou esquisito né mano ó o verdinho o verdinho ó mano eu vou deixar esse azulzinho aqui eu acho que o azulzinho ficou legal ficou legal ficou legal ficou bonito velho gostei dele desse jeito vou botar adesivo nenhum não vou deixar ele assim mesmo top ae rapaz deixa eu botar aqui suspensão já coloquei deixa eu colocar uma suspensão lá para ele ficar mais julgado no chão ainda eu acho que ele bugou aqui em ó eu acho que ele bugou o chão ali agora dá um liga aqui ó bugou para a lama lá ficou tão embaixo tão embaixo que ele bugou para a lama aqui ó para a lama tá bugado né tá dentro do pneu tá ligado mas tá valendo eu acho que ficou legal galera o que vocês acharam deixa nos comentários aí da nota para mim ficou chavoso vamos testar ele aqui para ver como é que ficou ficou bonito mano eu gradei tá ligado eu gradei tem que botar umas umas eu tenho que botar umas como é que fala umas placas né velho eu não troco as placas de jeito nenhum mano aí ó ele tá doido mano ficou bonito velho vamos dar uma acelerada nele para ver a FXXK a FXXK tudo no Supremo ela ficou quanto? ela tava andando a 326 não foi? aqui ó eu vou parar aqui eu vou parar aqui no mesmo lugar e vou fazer a arrancada com ele ó vamos lá caramba maneiro ficou indecente tá? vamos lá ele acelera muito mais rápido que ela velho olha isso só e ele tem controle tá? ah ele já pegou 326 ó eu bati eu bati ali mas ele já tinha pegado 326 espera aí vamos no retão ela tem mais curva né mano ele já não tem porque pô é um carrinho pequenininho mano vamos lá vamos dar uma acelerada aqui também olha o tráfego como é que tá? tá mais envolvente ó 330 300 e... rapaz eu vi 370 ali hein quem viu 370? eu vi 370 deixe nos comentários aí se você também viu mano eu acho que ele tá andando mais do que a FXXK e olha que a FXXK é 2 milhões então se eu gastei 1 milhão nele aqui foi muito e ele tá andando muito velho vamos pegar uma corridinha com ele mano só pra ver como é que ele se sai eu acho que ele tá bom mano ele não tá ruim não olha como é que o bicho tá bom velho deixa eu ver se tem uma corridinha aqui contra o relógio aqui ó 330 deixa eu ver aqui 260 300 300 aqui ó 300 essa corrida aqui vamos pegar lá ó a corridinha ali de 300 pra ver como é que ele se sai mas eu acho que ele tá andando bem mano olha isso velho tá maluco ele tá pegando 330 muito fácil velho muito fácil mesmo deixa eu dar um... deixa eu dar um cutricado aqui eu quero cutricar nele aqui primeiro porque ele tá meio ruim de curva é beleza vai ser isso aí mesmo bora bora pra primeira corrida do golfão o que vocês acham? vocês acham que ele ganha? eu acho que ganha tá andando mais do que FXXK velho tá andando mais do que FXXK tá maluco vamos lá olha o pedaço de mau caminho os vidro quebrado que eu bati de frente agora bora mano já deixou o like? deixa o like aí hein vambora que agora o trem vai ficar sério partiu ó a arrancada do Lancer mano eu vou usar 100 nitros só pra ver se ele dá conta ó o golfão Zé ó o golfão tem McLaren aqui eita eu bati mas a arrancada dele é o Viper o Viper não dá conta não meu irmão que isso golfão encapilotado mano ele não é muito bom de curva não mas nada que um totózinho não resolve bora McLaren tá original minha filha tá compensando galera olha isso aqui só não ó gente vou apertar o start pra vocês verem ó vou apertar tá no médio galera tá no médio não tem base não só essa McLaren não tá andando mais do que o golf ó o golf Zé ó o golf mano na reta ó na reta ela... ele passa lindo fi que isso mano não tem base não vou ter que entrar por lá com o modo hardcore olha só sumiu velho sumiu é galera aqui vou ter que... vou ter que parar aqui ó vou ter que ir de ré mano porque os caras não tá dando conta velho ah mano golfão mano jogando o que sabe velho olha isso mano olha isso só eu tô no meio acelerador aqui velho e ele não me pega tá vindo de lado Zé babando vai vou deixar você passar meu filho vai na manha ih eu tô passeando de golf galera não tem base que esse povo tá andando aqui não ou o golf tá muito endiabrado apesar que também os caras é level 300 né mano mas mesmo assim velho olha isso só ah é Viper mano é McLaren vamos atrás da McLaren aqui olha como é que ele pega 300 muito menos fácil Zé olha isso só eu acho que ele tá andando mais do que aventador o que que vocês acham deixe nos comentários aí vou te empurrar nevo vai vou te empurrar vai embora vai meu filho vai que eu tô acelerando você aqui tô em cima ei rodou não aguentou a pressão não aguentou a pressão mano vambora não vou embora porque o bicho ficou endiabrado golfão GTI pesado hein e vira bem mano vira bem ele ficou mais eu acho que ele ficou mais estável que o Fusca vocês tem uma ideia ele ficou mais estável que o Fusca é galera ó a final tá tão esquisita ó a McLaren vindo vem McLaren eu passei de ré mano o bicho tá muito foda ele tá top demais mano deixe nos comentários aí mano o que que você achou do golfão lembrando a vocês que o próximo vídeo eu vou comprar o Regera e vou comprar um outro carro antigo pra tunar também vou comprar o Regera versus um outro carro antigo beleza deixe nos comentários aí o que que você achou disso tudo eu vou ficando nessa um forte abraço pra vocês fiquem com Deus até a próxima aí falou